Termina nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe. A vacina fornecida pelo Ministério da Saúde protege contra três subtipos da gripe, determinados pela Organização Mundial de Saúde para este ano. O público-alvo é formado por quase 50 milhões de pessoas, consideradas mais vulneráveis às complicações da gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% deste público-alvo. São crianças de seis meses a menores de cinco anos, pessoas com 60 anos ou mais de idade, gestantes e mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, profissionais da saúde, povos indígenas, população prisional, pessoas que trabalham no sistema carcerário e pessoas portadoras de doenças crônicas. O período de maior circulação da doença ocorre entre os meses de maio e agosto. Ao todo, estão disponíveis mais de 54 milhões de doses da vacina em 65 mil postos de saúde. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde ou ligue de graça para o Disque Saúde, número 136. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto